Aí algumas empresas, alguns amigos veio, uma galera veio de carro, veio carro da empresa ou carro particular, né? A galera veio de moto pra chegar mais rápido, é isso aí. Galera aí, teve uma galera aí que também veio de carro ali também. E é isso aí, uma reunião top, com vários profissionais, galera tudo gente boa, e a gente tá aí. Empresas aí, presentes, parabéns aí pra galera presente aí. Aquele baúzinho da Loga ainda. Galera presente aí, ó. A galera já foi embora, né, devido ao horário, veio só mais para o futebol e já foi embora, mas tem uma galera boa aí ainda. Tchau. Tchau.